E é na tranquilidade do bairro Batedor que encontramos a Dona Maria, especialista no arroz vermelho com suá. Então esse prato a gente usava, né? Porque a gente era mineiro, e a gente usava esse prato, o arroz com suá. E aí a gente veio de Minas pra cá e a gente conheceu os políticos e passou a ser esse prato tradicional dos políticos aqui. Meu pai era muito amigo dos políticos e eles vinham aqui pra gente servir esse prato, o arroz com suá e couve. E que arroz que é esse? Esse é conhecido por arroz cateto, né? Aí eles falam arroz vermelho. E essa receita que a senhora vai fazer, qual é a quantidade? Eu uso um quilo de arroz, quatro quilos de suá, e duas colheres de sal com alho, um copo de óleo, e o cheirinho verde, né? Vamos colocar os ingredientes, né? O quilo de arroz, óleo, o quilo de arroz, tem o que é o sal com alho. Dourar bem no ar, nesse sal. agora vamos colocar o suan para refogar a gente gosta de usar ele tampadinho para ele cozinhar mais rápido de vez em quando a gente dá uma mexidinha para ele não grudar no fundo e aí o 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 quando está douradinho assim eu coloco a água vai quanto de água aqui eu coloco 250 ml de água é o suficiente para sempre bom lavar o arroz nesse ponto a gente vai colocar o arroz vou colocar a água que vai 1,5 litro de água a gente coloca a água fria 1,5 litro de água fria para ele passar bem o gostinho do suar no arroz porque esse arroz é muito molinho deixa ele no fogo baixo para ele não grudar então a gente dá uma mexidinha no fundo para ele não grudar esse ponto aqui a gente já tira ele do fogo deixa ele tampadinho que ele acaba de chegar ele já está pronto aqui acompanha o cheirinho verde da onde que veio esse arroz? de afim Moreira como é que você aprendeu? a minha mãe que fazia né aí depois ele ficou o prato o predilete do doutor Amirto que aí ele começou a fazer minha mãe começou a fazer o arroz ia trazer o pessoal de fora depois ela morreu e eu fiquei na lida mesmo ia trazer de todo lado que vinha visitantes ia trazer para cá eu vou fazer aqui agora o torresmi em moda mineira né para acompanhar o arroz esse é um tocinho comum coloco um pouco de óleo e coloco o tocinho o que vai o tempero é o alho e o sal eu coloco um óleo novo né e ele bem quente para porurucar e ele bem quente para porurucar no dia vó não 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 Amém. Amém.